o sétimo colocar tem que ganhar vamos lá o real tem a dança em Ramos ao Ramos aí só porque eu falei com entrou Marcelo Albertini Iniesta Benzema Cristiano Ronaldo Pelé e o Jorge o é a goste em Gorgelin Hanley Gonçalves Fernandes Obradovich Pinter Aponio Romaric Lafita Diego Benítez esse bem vendo e a senhora Olá meu senhor eu sou o Silvio Ruiz o mal no velho está comigo depois de sair de uma torada agora agora o tempo é a nossa que passa horrível velho o apoio aponho nesse cara aponho apanho aponho a velha eu não vi que estava com a bola mano eu pensei eu ia atrás da bola, sabe quando você aperta o botão para ir atrás da bola? eu não vi que estava com a bola, mas tem que marcar aí filho tá pegado, não vai dar então eu tenho que colocar a bola no chão e jogar a bola filho, essa bolinha aí, a osso isso é desespero, resolveram mandar para a área dali mesmo e deu de graça para defesa Cristiano Ronaldo assorível, mano do céu mas peguei apanho, aponho vai ser isolou isolou não tá clara tomei quase tomei dor, não sei o que, olha aí nossa, ué, como você é ruim velho olha só que boa oportunidade, é só pensar um pouquinho e pode acontecer um pouco boa, tomou do bem veneno Cristiano Ronaldo olha que boa bola para o Benzema nossa, Benzema velho estava sozinho, como se é faminha velho será que ele vai levar cartão ou não vai levar cartão foi pênalti fora partiu Cristiano Ronaldo, bateu uma zaga nossa, mano, os caras não chutam para o gol velho aqui vamos lá vamos lá vai pra cima vamos lá vamos lá vamos lá você é muito fome vai se ferrar velho toca a bola nem ferrando estava sozinha aquele lance quando eu tô marcado nossa velho sozinho cadê esse time o time de família do cacete se ganhar o título milagre time de fominha cara não toca a bola pra mim velho dois lances que podia ter feito o gol a bola não vem parabéns a espera perder a segunda pra começar a vergonha na cara se você chegar não tem velocidade não velho posso falta clara pegou a bota clara filho nossa que goleiro mentiroso velho e pra mim pênalti no outro lance e a velho peguei muito mal velho o goleiro mentiroso para cacete do céu e nossa é horrível velho estraga todas jogadas perdido pra caramba o jogadorzinho é horrível aleluia benzemar até que enfim seu fominha finalmente fominha time de egoísta velho ó time só jogador é egocêntrico aí velho rolaço a finalização por baixo a zero o céu é louco pra cima quase tomei em cima não tem espaço não tomou é bom de bola hein se a põe é bom de bola é o rôder rôder será mas novo sei não o final aplaudido chave alonça outro monstro a gente se chamar o treinador de de repente o jogador não está lesionado não está machucado o golaço aprende aí vem zé bá fazer um golaço fez um fiz um também que golaço ó e golaço velho pintura e ó por cima do zagueirão ó o efeito que o cristiano ronaldo pela bola é surreal velho ó ver a visão do do ronaldo ó que golaço pintura hein mais uma 2 a 0 3 pontos garantidos paragosta já era deu trabalho primeiro tempo hein nossa pegou ainda velho que goleiro é esse porguelin O Urguelã Batindo com o trapé dele O cara pegou, velho Quase igual do cara Vamos lá Molão Pegou na cabeça do cara, velho Vamos buscar a prensa, mano, você é maluco Pegou Ganhou 2 a 0 Vamos ver agora o Valencia se ganhou ou não Eu posso ser campeão antecipadamente E esta escolheu melhor do jogo Para, joguei muito mais que ele Fome aí também Ganhou o Valencia Ainda bem que eu ganhei 3 pontos de diferença Vamos enfrentar o Granada Depois acho que o Atlético de Bilbao O Farsa E o Raio Valecano A gente tem o Clássico, então é melhor garantir os pontos Estou com 72 gols Vamos lá Bora Tchau